E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Com vocês, DemiMotos. Veja só, estou com o carburador da Titan 150 que o cliente reclamou dela estar vazando o combustível e falhando. E ao abrir eu percebi que está com dois problemas que o pessoal comete muito querendo economizar ou falta de conhecimento. Veja só, olha só aqui, o carburador está cheio de silicone, muito silicone. Olha só o tanho de silicone, esse silicone aqui é o pessoal tentando economizar nessa guarniçãozinha ou até mesmo falta de conhecimento. Porque ao colocar silicone, ele é corrido pela gasolina. E como isso acontece? Você coloca o silicone nas bordas da guarnição, que é essa partinha preta que vocês estão vendo aqui nas laterais. E na hora que bota a tampa do carburador e parafusa, o silicone é espremido para fora e para dentro. E quando espremido para dentro, a gasolina entra em contato e dissolve ele e solta fragmentos de silicone. Veja aqui, isso aqui é silicone pessoal. E esse silicone faz um mal danado para o carburador. Por quê? Porque quando ele solta, ele entope as passagens contínuos que é o de gridar e entra e dá, que são esses dois aqui. E a moto começa a falhar muito, muito mesmo. E veja só porque estava vazando gasolina. Estão vendo aqui, essa partezinha verde aqui? Isso aqui é um pedaço de garrafa pet que colocaram para tentar economizar na sede com agulha. Mas não adianta, continua vazando pessoal. Vou colocar aqui uma nova que é o certo a ser feito. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço demais quem está visualizando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Porque o canal está crescendo pessoal. Eu agradeço muito mesmo. E continue pessoal, que eu tenho o maior prazer de compartilhar meu conhecimento com vocês. Porque assim como vocês, eu também já estive nessa posição que é de não entender muito. E precisar do YouTube. O YouTube ajuda muito pessoal. Agradeço demais. Inscreva e compartilhe os vídeos do canal. Valeu!